Montella, ela é professora, economista, ela é doutora em engenharia de produção, tem pós-doutorado em linguística italiana, é colunista também, e a Maura escreveu um livro, ela já está conosco, ela que hoje mora em Portugal, o nome do livro é Era Só para Envolver Lula nas Elotes, esse livro, ele traz uma visão diferente da Operação Lava Jato, uma visão que, inclusive, já é uma visão hoje mais clara, né, Maura? Porque, ao longo dos últimos, desde aquela divulgação da série de reportagens do The Intercept, essa questão da Lava Jato, ela passou a ser vista de uma outra forma, com dados que mostram exatamente que não foi exatamente uma operação feita dentro da legalidade, como parecia ser lá atrás, né, lá no começo. E agora vai virar filme esse livro que desvenda esse lado da Operação Lava Jato, mais especificamente dessa Operação Zelotes. Vamos falar com a Maura, então, sobre isso. Oi, Maura, bom dia. Como é que está a expectativa para a adaptação do seu livro para virar filme, né? Oi, Sintia, bom dia. Bom dia aos telespectadores, é um prazer estar aqui com vocês. É assim, eu estou muito grata pelo convite, sobretudo para poder falar desse lado bom, né, do filme. E depois de tanto sofrimento com as injustiças da justiça, agora tem esse fruto, que é o... já tinha o livro, né, que agora está virando filme. Então, é uma emoção muito grande, é emoção, essa é a palavra mesmo. Porque nós vivemos o lado avesso da justiça, né, Sintia, começando com a Lava Jato. E o que me impactou, porque foi direto no meu marido, então, consequentemente, pegou, revirou toda a minha vida, foi a Operação Zelotes, que era uma espécie de plano B da Lava Jato. A ideia era, estava muito clara desde o início, o judiciário queria entrar para o mundo político, e se não fosse por Curitiba, tirando o Lula das eleições, seria por Brasília. Por isso veio a Operação Zelotes. Então, é tudo muito armado, tudo muito planejado, com esse viés político. E o que eu costumo dizer, Sintia, é o seguinte, existem, existiram nessas operações, reals confessos. Então, pessoas que realmente praticaram corrupção e deveriam ter sido punidos, deveriam estar sendo punidos até hoje. Só que o Sérgio Moro inaugurou o que a gente chama de, não, não foi ele que começou, mas ficou mais evidente, o que a gente chama de lawfare, né, que é o uso político da justiça. E aí, com isso, ele colocou todos os bandidos na rua, porque uma vez que o processo estava errado, você tem que liberar todo mundo, inclusive aqueles que cometeram erros. Os que não cometeram erros deveriam ser indenizados, que eu acho que é o caso da minha família, mas atualmente a gente nem pensa nisso, a gente pensa mais em ficar livre desse processo injusto que abateu sobre nós, que atingiu as nossas vidas. E uma das formas da gente ver poesia na dor é escrevendo, é extravasando. Então, eu já tive um grande reconhecimento quando fiz o livro, e o livro, ele tem o mesmo conteúdo, mas ele tem duas edições. Ele tem uma edição que se chama, era só para envolver o Lula na Zelotes, porque a ideia da operação foi justamente essa, ou envolveu o Lula na Zelotes numa operação, como eu disse, se não fosse para aprender por Curitiba, que seria por Brasília. E um outro nome com o mesmo conteúdo era Fui Vítima de Lofé, porque o livro acabou sendo um romance, assim, né? Eu ia descrevendo todos os meus 180 dias de pura lástima, que foram os 180 dias que o meu marido, Alexandre, ficou preso, acusado de envolvimento em corrupção com o Lula, e ele ficou preso para delatar o Lula, num esquema que não tinha nada a ver com o Lula. Foi muito forçado, assim, tudo errado. Mas, enfim, o livro saiu com esses dois títulos, essas duas edições, e agora um diretor de cinema, ele se chama Leonardo Domingues, ele foi o mesmo que fez o filme Simonal, que foi um filme muito premiado do cantor, né, o Simonal, e daquela época áurea de Jorge Benjó, Elis Regina, que são, inclusive, retrapados no filme. Então, esse Leonardo Domingues, juntamente com a Catarina Félix, a outra diretora, eles se reuniram, me chamaram, me chamaram para ser a roteirista, mas eles estavam tão envolvidos também no processo que acabou que o roteiro ficou pronto às seis mãos, né, as minhas, e as duas do Léo e duas da Catarina, e agora está na fase de pré-produção do filme. Pena que o mundo cinematográfico, ele é bem mais lento do que eu gostaria, sabe? Então, as coisas não são tão rápidas, porque é um processo bastante complexo, mas as coisas estão andando, o roteiro já está pronto, o primeiro tratamento, são vários que ainda vão ser feitos, mas está tudo certo, assim, pensando no elenco, a gente já tem um elenco mais ou menos escalado na cabeça, eu acho que vai ser um sucesso. É um filme de tribunal, é um filme mostrando a injustiça, não é um documentário, é ficção, é longa-metragem de ficção, e parece que vai ser muito bom, eu estou com as expectativas lá em cima, né, torcendo e ansiosa, porque eu não consigo ficar serena nesses momentos. Claro, né, afinal de contas, a história por trás do livro já é muito interessante, porque você falou isso, você tinha que, de alguma forma, você quis contar ou compartilhar com as pessoas o momento que deve ter sido também de aflição para você, né, como esposa, como companheira do marido dentro de uma operação, imagino como não é esse lado também da família, porque nós temos no Brasil, e não é, esse não é um sentimento ruim, né, de acompanhar e de realmente, dentro de um país onde se criou essa ideia de que havia uma operação com super-heróis que combatiam a corrupção e que todo mundo era corrupto, né, todo mundo estava lá no mesmo saco e que só aqueles procuradores e juízes eram realmente as pessoas honestas, com as festas do país, houve todo um trabalho de desacreditar a política, então, assim, hoje a gente já sabe o que tinha por trás daquilo ali, mas, especificamente, a sua situação acabou sendo um motivo para que você pudesse trazer isso para o livro. Você fala um pouco sobre isso, assim, é na primeira pessoa, você fala sobre o que é que você viveu, os momentos que você viveu, você fala sobre isso, você põe um pouco de você também no livro? Muito, Cíntia, inclusive, saíram duas edições com esses dois títulos diferentes, mas, por mim, sairiam cinco edições, porque eu tinha título para todos eles, e um dos primeiros títulos que eu pensei, que eu gostava muito, era Operação Zelotes, o ângulo que só eu vi, porque eu tinha uma prisma, né, eu tinha um olhar diferente de todo mundo. Nós já tínhamos, na época que eu escrevi, que foi 2016, eu concluí o livro em 2016, nós já tínhamos outras literaturas falando da Operação Barra Jato, mas, ou eram escritas por jornalistas, ou escritas por advogados, ou até, eu acho que o Eduardo Cunha escreveu um livro dele, ou seja, era a posição de outras pessoas. Eu, Cíntia, sou economista, eu dou aula de lobby, e eles quiseram criminalizar o lobby, que, inclusive, é um assunto interessantíssimo, outro dia a gente fala sobre isso. Então, quando eu digo que era um ângulo que só eu vi, porque eu tinha toda uma experiência na parte de economia, e tanto a Lava Jato quanto a Zelotes destruíram a economia, então, isso era muito forte para mim, eu vendo tudo aquilo que eu sempre ensinei, sendo jogado fora na lata do lixo, então, tinha esse lado da economista, tinha um lado, eu nunca fui advogada, mas, os 180 dias que o Alexandre ficou preso, eu fui todos os dias no escritório do advogado. Então, eu comecei a entender certos jargões, e eu queria passar isso para o leitor, mas eu queria passar de uma forma que fosse clara, que fosse assim, não queria formar ninguém na parte de direito, eu queria só que as pessoas entendessem esse universo que eu estava entendendo. Então, tinha mais o ângulo da parte criminal. E, por fim, o ângulo da esposa, porque o jornalista que escreve sobre essas operações, ele não tem acesso direto ao réu. Às vezes, ele vai na cadeia, mas fica naquele lugar reservado, com o vidro entre ele e o réu, alguma coisa assim. Eu não, tinha os dias de visita, que eram dias muito sofridos, mas, ao mesmo tempo, muito calorosos, porque eu passava a semana inteira enlouquecida para ver o Alexandre. E eu tenho certeza que ele também para me ver. Então, esses três ângulos, o da professora de economia, o da aprendiz de direito, e o da esposa que ia fazer visitas num ambiente tão hostil quanto uma cadeia, só eu tenho. Então, era uma outra possibilidade de título também, esse ângulo que só eu vi. E, respondendo a sua pergunta, sim, o livro é escrito em primeira pessoa. E o que eu mais gosto que as pessoas me digam é que, depois que elas encerram o livro, elas falam assim, que, primeiro, que elas sentem como se eu estivesse conversando com elas, à medida que elas vão lendo o livro. E, segundo, aí elas falam assim, eu chorei com você, eu me revoltei com você, eu sorri com você. E não tem glória maior para um autor que você conseguir transmitir todas as suas emoções e as pessoas entenderem exatamente aquilo que você viveu. Então, o livro é, sim, altamente, ele é autobiográfico e de todos os livros que eu tenho que são didáticos, sabe, Cíntia? Esse é aquele que é visceral, que vem do coração, que vem do estômago, que vem do fígado, todas as vezes que eu estava muito revoltada, mas que a justiça, não essa justiça feita por esses falsos heróis, a justiça mesmo, ela é feita. E aí, desculpa, aos pouquinhos, ela está sendo reconhecida, né? E isso me deixa, pelo menos, aliviada em relação a todo o sofrimento que nós passamos. E agora eu acho que vai coroar com o filme, né? Já teve o livro, agora o filme. Claro, imagino, né? E eu gostei do que você disse, olha, porque realmente nós jornalistas não temos acesso às pessoas que estão presas naquele momento que elas estão. Então, ninguém melhor do que alguém que conviveu com o preso e que acompanhou todo esse processo, né? Só para eu entender, a Operação Zelotes, ela aconteceu em 2015 e ela, o seu marido ficou durante 180 dias preso, né? Naquele primeiro momento, ele foi preso, o que que, qual era a acusação que pesava sobre ele? Era assim, Cíntia. A Operação Zelotes, ela foi criada para averiguar crimes no CARF. CARF é Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Recursos financeiros, recursos fiscais, não me recordo exatamente bem. Sei que o CARF é um conselho formado por advogados de vários setores, tem do governo, tem das empresas, tem da sociedade civil, e esses conselheiros, eles vão dizer se algumas empresas que têm que pagar determinadas multas para o governo, ou se elas vão ser abonadas dessas multas. Por isso que é de recursos fiscais ou recursos financeiros. E estava tendo compra de voto. Isso é crime. Então, empresas, empresas tipo Rede Globo, Gerdau, Bradesco, empresas grandes, que estavam devendo milhões de multa, e elas recorriam ao CARF, e se o CARF julgasse que estava errado, que foi feito o cálculo errado, ou que poderia parcelar essa dívida, uma série de coisas que o CARF pode ver. Só que os conselheiros, eles têm que ser honestos. Se a empresa realmente tem que pagar, tem que pagar. Agora, se a empresa puder ter uma facilidade para não falir, para não desempregar todo mundo, de ter um parcelamento dessa multa, ok também. Isso tudo quem diz é o CARF. O que não pode ter é venda de sentença. Então, assim, a empresa está devendo 5 bilhões. Vira para os conselheiros do CARF e fala assim, ó, se vocês me liberarem dessa multa, eu pago 1 bilhão para vocês. Aí ficava todo mundo feliz, porque a empresa não pagava os tais 5 bilhões, e os conselheiros do CARF recebiam aquela bolada, né, por uma venda de sentenças. Isso é crime. Isso tinha que ser apurado. O Ministério Público recebeu uma denúncia de que estava havendo venda de sentenças, e começou a apurar. Uma dessas empresas, e não tem problema nenhum, não há ilegalidade nenhuma, da empresa recorrer ao CARF para refazer a sua multa, ou rever a sua multa. É porque é para isso que ele existe, né, também. É para isso que ele existe. É para isso que ele existe, né. Então, até aí, crime nenhum. Poderia ter, se realmente estivesse acontecendo venda de sentença. E tudo indicava que tinha. Só que sabe qual foi o problema, Cíntia? Uma dessas empresas era a Mitsubishi. E a Mitsubishi, ela contratou lobistas, por isso que eu falo que a gente tem que falar mais sobre isso, porque lobista não é bandido, né. Inclusive, a mídia deu, sobretudo a mídia tradicional, chamou muitos bandidos de lobistas. Aí ficou considerado, todo lobista é bandido, mas não. Por exemplo, no escândalo das vacinas, que teve até a CPI, aquelas pessoas que eram chamadas de lobistas, elas não eram lobistas, elas eram bandidas, eram bandidos intermediários, atravessadores, qualquer coisa, menos lobista. Aquilo não é lobby, né. Tem o lobby, lógico, que dentro do lobby tem os lobistas bandidos, mas o lobby não é isso. Então, está tendo uma luta aí para regulamentar o lobby, porque ele já foi reconhecido, já foi legalizado, mas pelo menos regulamentar que você eliminaria metade dos crimes que acontecem lá entre a sociedade privada e o governo. Mas a principal questão é da nome certo. Mas muito bem, voltando ao caso aqui. A Mitsubishi, que é aquela montadora de automóveis, contratou um grupo de, se não quiser falar lobista, pelo peso da palavra, a gente pode falar de pessoas que fazem relações institucionais, relações governamentais, contratou esse grupo para que fosse aprovada uma medida provisória. A medida provisória, ela é aprovada ou não, no Congresso. Essa medida provisória foi aprovada por unanimidade, ou seja, partidos de situação e partidos de oposição aprovaram a medida porque ela era muito boa para a economia de todo o país. Claro que os deputados, eles estão pensando em fazer, os deputados e senadores estão pensando em fazer o melhor para as cidades deles, para os estados deles, mas também eles estão pensando na reeleição. E se todos eles aprovaram, é porque era bom para todo mundo. Não teve emenda, não teve voto contra, não teve abstenção. Ela foi aprovada, a medida provisória, por unanimidade. Só que ela foi aprovada no governo Lula. Sabe qual foi o artifício que os procuradores usaram? Olha o contorno que eles fizeram para chegar no Lula. Eles estavam investigando o CARF. A Mitsubishi estava legalmente recorrendo ao CARF. Só que, como a Mitsubishi conseguiu aprovar uma medida provisória assinada pelo Lula, porque o Congresso aprova e o presidente assina, eles falaram assim, não, essa medida provisória é fruto de corrupção, porque foi assinada pelo Lula, o Lula é corrupto, então todo mundo que participou dessa medida provisória é corrupto também. Vamos prender todo mundo, porque assim eles vão delatar o Lula e a gente tira o Lula das eleições de 2018. Entendi. Você acredita? Tudo isso. Eu passei 80 dias da minha vida chorando. E fora tudo, tudo que a gente paga até hoje, porque é uma fortuna com advogados. é a sua vida devassada e devastada, seus telefones grampeados, a família toda sofrendo fisicamente, porque você é um peso psicológico tão grande que isso afeta fisicamente para nada. Anos depois, Cíntia, todos foram integralmente absorvidos. Então, como é que pode, no primeiro, eles serem culpados, serem presos sem julgamento e depois todos absorvidos? Assim, se tivesse pelo menos um condenado, você poderia falar assim, ok, tinha alguma suspeita, mas todos absorvidos. Inclusive o Lula. O Lula foi considerado como não tendo nada a ver com essa coisa, com nada, com esse processo. e o desembargador que deu absorção para todos e foi acompanhado, o relator foi acompanhado pelos outros, porque foi pelo plenário todo, na segunda instância, ele criticou o juiz de primeira instância e o procurador dizendo que esse processo sequer poderia ter sido aberto, porque todo processo que é aberto, sim, é aberto com o nosso dinheiro, com o dinheiro público, o dinheiro dos impostos, sabe? Isso não se faz, só por vaidade, pelo poder, ainda torna a coisa mais vil, mais baixa. Então, eu começo a falar e eu fico inflamada, porque realmente é uma... Não, imagina, foi uma coisa que você viveu e que realmente é difícil. Só para a gente encerrar, Mauro, o fato de vocês hoje viverem em Portugal foi um pouco também uma decepção por tudo que aconteceu e, enfim, vocês quiseram começar de novo, enfim, por que a mudança? A ideia é exatamente essa. Eu ainda sou mais resistente, mas o Alexandre, ele quer sumir do Brasil, ele não quer ter mais nada no Brasil, porque a mágoa é muito grande. Então, ele quer ir para o Brasil só para visitar a minha família, porque a família dele, inclusive, nem mora lá. A mãe, as irmãs, as filhas, ninguém mora no Brasil, só a minha família. E talvez por isso eu seja mais resistente. A gente ainda não está definitivamente aqui em Portugal, estamos só tateando ainda, porque nós temos muitas amarras ainda no Brasil. nossos bens estão bloqueados, então, a gente não consegue vender a casa de Brasília para poder comprar uma casa aqui em Portugal, porque os bens estão bloqueados. Ele foi absorvido e os bens estão bloqueados. como que você vive assim? Os carros lá em Brasília, eles estão desparcelando, eles estão, porque isso desde 2015 que os bens foram apreendidos. Nós estamos em 2022, então tem sete anos que os carros estão parados, porque não pode vender, não pode fazer nada. Então, eles só estão se desvalorizando, depreciando, estragando e a gente tem que entregar intacto, inclusive eu sou a fiel depositária. Se acontece alguma coisa com os carros, eu vou presa. Assim, o absurdo da coisa. E eles não liberam os imóveis, a gente não pode vender a casa, não pode vender os carros e assim fica difícil, mas o coração está fora do Brasil, não dá, não dá, assim. Eu ainda estou, lógico, que a gente está acompanhando tudo das eleições, vamos votar, aqui fora, sem dúvida alguma, mas vontade, não dá mais. Enfim, é complicado. Laura, olha, é uma história incrível essa, e esse desfecho aí da história dos carros é realmente, eu imagino a indignação do seu marido e a sua também. Agora, bom, desejo sucesso para você no filme, sei que o livro já é um sucesso, eu lhe sigo no Twitter já há algum tempo, é uma coincidência estar entrevistando você hoje aqui, então desejo aí um bom dia para vocês aí, que tudo dê certo, vamos assistir esse longa quando ele sair, tá bom? Obrigada pela entrevista. Eu mando uma vez muito obrigada, um beijo grande para todo mundo e um bom dia, qualquer coisa, estou por aqui, é só me chamar que eu estou aqui. Tá bom, querida, olha, muito obrigada, um bom dia para você. Oi, e aí o